Esse é o Hit do Verão Top Lex, cerveja gelada, muito sol e mulherada Tem mulher com peito, mulher com bundão Moleque dá de primeira e tem mulher que não Moleque faz intriga, moleque se entrega Tem mulher que briga e tem mulher que se pega Tem mulher que assume e tem mulher que nega A mulher elegante e tem a mulher brega Moleque gosta muito, moleque gosta pouco A que gosta de mulher e mulher que gosta do minhogo Tem mulher bonita, mulher inteligente A de cabeça fria, a de cabeça quente Tem mulher segura e tem mulher carente A que finge que não e a que olha pra gente Eu só sei que tem mulher, só sei que tem mulher Só sei que tem mulher, ainda bem que tem mulher Tem mulher que transa e tem mulher que voa A que brinca de vassalha, a que brinca de barcoa Tem a patriota que vive na social A que usa um saião e fez dance industrial Tem mulher que dá e mulher que leva a tapa Toma vinho na serra ou cerveja na lava Tem mulher que finge sem intelectual A que ama o marido e a que dava o personal A que usa pijama, a que usa camisola A mulher que tem amigo e o amigo boiola Tem mulher que lê o livro da moda Tem a que agilize e a que empata a foda Só sei que tem mulher, só sei que tem mulher Só sei que tem mulher, ainda bem que tem mulher Só sei que tem mulher, só sei que tem mulher Só sei que tem mulher, ainda bem que tem Tem mulher malheira e tem a mulher barro A que fica com o cara só por causa do carro A que se dá valor, mulher de verdade A que pinta o cabelo e a que doente a idade Tem mulher que sabe como aproveitar Que reclama sem motivo e só sabe criticar Tem mulher que não sabe a hora de parar Tem mulher cremosa que sabe rebolar Tem mulher que come brigadeiro de panela Que come pão de queira assistindo alovê Tem mulher que não sabe guarda segredo A que vai dormir tarde e a que acorda sim Eu só sei que tem mulher, só sei que tem mulher Só sei que tem mulher, ainda bem que tem mulher Mulher, 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 Mulher! 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 Mulher!